A CIDADE NO BRASIL Vem, vem, já abri a boca Sem se preocupar com você Vem, vem, já abri a boca São sem palavras, no masculino, eu tenho clareza de dizer E é sem palavras que eu fico, quando encontro com você Vem deixar a minha boca, sem se preocupar com o seu filho Vem deixar a minha boca, sem se preocupar com o seu filho Vem deixar a minha boca, sem se preocupar com o seu filho Vem deixar a minha boca, sem se preocupar com o seu filho Vem deixar a minha boca, sem se preocupar com o seu filho Vem deixar a minha boca, sem se preocupar com o seu filho Vem deixar a minha boca, sem se preocupar com o seu filho Vem deixar a minha boca, sem se preocupar com o seu filho Sem mentira em falsidade, nosso amor é de verdade Chamei a minha amiga tua, e até não lhe puxar Com o intuito de te mostrar, te lutar Cê vai pontear, sem deixar a minha boca E até não lhe puxar E até não lhe puxar